Olha só, quem tem filho pequeno precisa estar super atento. E quando a criança é traquina, aí sim a atenção precisa ser redobrada, gente. Tem gente que é traquina, é malina. Menino, menino. Conheço o Matheusinho, hein? Ó, esta semana a gente mostrou o caso da Mariana, a menina que não tem nem dois anos e ficou com a cabeça presa numa grade. Gente, imagina o susto, olha lá as imagens. Olha, como será que ela tá, hein? É, o Juliano Cartacho foi conferir na casa da pequena Mariana. Vamos ver. É o que, Letícia? É neve. Neve? Meu Deus, por que você fez isso, Letícia? Basta o pai distrair um segundo pro moleque aprontar uma, como essas que vocês viram aí. Esse tipo de vídeo está cada vez mais comum na internet, né? Eu, por exemplo, tenho em casa um rapaz, você não pode vacilar um segundinho. Deu aquele momento de silêncio dentro da casa, pode correr que o Rafael tá aprontando alguma coisa. Aqui em Lusiânia, uma imagem acabou ganhando o país nessa semana. Foi o caso de uma coisa mais linda do mundo, a Mariana, né? Ainda vai fazer dois aninhos, petitiquinha, né? Tentou passar pela grade na casa da avó, rapaz. Olha o que aconteceu. Dá uma olhada nessas imagens aí. Nós viemos até a Vila Portuguesa, aqui em Lusiânia, onde a Adriele, mãe da Mariana, mora. Deixa eu só bater aqui um pouquinho. Tá aberto. Vou de casa. Ai, tá aqui, ô meu Deus do céu, Ricardinho. Vem comigo, Renan e Adriele. Dá licença, viu, bão? Bom dia pra você. Essa é a moça que tá famosa na internet agora, olha lá. Acabou de atacar, gente, que acabou de acordar, meu Deus do céu. Conta pra gente, menina, que susto foi esse? Que susto, viu? Foi um descuido, assim, de um minutinho. Ela foi atrás da cachorra lá na casa da minha mãe e quando a gente viu, ela já tava com a cabeça presa. Imagina o susto que você teve, né? Como mãe chegar, encontrar a Marizinha lá presa. Aquela, deve ter sido agonia danada, né? A gente vê, assim, na televisão, parece rapidinho, mas foi muito tempo, né? Ah, foi, mas os bombeiros agiram muito rápido. Aposto que a gente ligou pra eles, foi muito rápido. Assim, pra gente que tá lá, parece que é uma eternidade, né? Mas foi muito rápido, foi, assim, cerca de 10 a 15 minutos. Como ela é no dia a dia? Ela é mais tranquila, ela é mais agitada? Foi a primeira vez que ela aprontou? Não, ela é bem agitada, Mariana. Essa daqui, eu tenho que não pode tirar o olho dela pra nada. Que ela já tá aprontando, né, Mariana? Ô, mulher, tá encabulada. E você tem outro filho? Conta pra gente qual que é a diferença. O pessoal fala, né? Cada filho é um mundo. Cada um é uma coisa diferente, né? Tenho, eu tenho o Miguel. Ele é bem mais tranquilo que a Mariana. Ele, nessa idade, ele não me dava trabalho pra nada, em vista da Mariana. Essa daqui, se você tira o olho dela, ela já sobe na grade da janela. Rapaz, e desse tamanho, você falou que ela já pedala, já tá aprendendo a andar de bicicleta. Qual a idade exata dela? Ela tem um ano e oito. Tem nem dois anos ainda, gente. Não, ela faz em junho, dois anos. Meu Deus do céu. O amor de Deus. E na escola, como que ela é? Ela já tá em creche? Não, é tranquilinha. Ela tá em casa ainda. Em casa. Em casa, o que é que ela já aprontou? Conta pra gente. Ixi, tem história, né, Mariana? Ela é implicante com o irmão dela. Ela sobe na janela. Você não pode descuidar com nada. Nada, nada. Se deixar, ela bota fogo na casa. Tem que tomar cuidado. Eu tenho um pequenininho também, rapaz. Eu tava falando pra vocês. O meu Rafael, uma vez, a gente tava comemorando o aniversário dele. Eu tinha dois aninhos. Do nada, o Rafael desaparece. Aí você já preocupa, né? Quando você vai olhar, rapaz, o Rafael me aparece todo pintado de azul. Ele pegou a tinta guache da escola, pintou nele todinho, veio só de fralda. Falou, papai, eu sou o Smurf. Imagina a cena, todo mundo rindo com aquilo ali. Esse foi só um susto. Graças a Deus, ela tá bem, sem sequela nenhuma. Graças a essa ação rápida também dos bombeiros, né? Rápido. Graças a Deus, não machucou, não teve. Minha mãe também segurou ela lá. Minha mãe, pode olhar no vídeo que minha mãe firmou ela, pra ela não se machucar. E eu dei o celular pra ela, pra ela se distrair, né? Aí ela ficou assistindo até os bombeiros chegarem. Ela só chorou na hora que os bombeiros foram tirando aquelas cordas de dentro da bolsa. Eu acho que ela assustou bastante. Aí foi o momento que ela chorou. A cabeça dela tá bem na corda. E olha, não foi a primeira vez não, viu? Que uma situação como essa chamou a atenção aqui no Distrito Federal. Você vai ver agora, não sei se você de casa vai lembrar, uma situação que aconteceu em Cristalina. A Mari ficou presa no portão. Lá em Cristalina, um segundinho só de distração. Você acredita que a criança ficou presa na máquina de lavar? É, minha amiga, daí pra cima. Mari, agora é tomar cuidado. Não apronta de novo não, senão o tio vem de novo aqui, viu? Coisa mais linda, Adriana. Mariana agora ficou famosa. Toda hora um manda mensagem, um liga. Tô vendo Mariana passando na televisão. Pessoal, essa vai ter história pra contar, viu? Já manda ligar na Record pra ver a matéria especial, né não, gente? Tchau, Mari. Beijo do tio, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, como ela conseguiu fazer essa taçanha aí, hein? Eu fico de cara, né? Por que que... Como é que passou e não voltou? Será que essa orelhinha pegou ali, ó? Será que essa orelhinha pegou ali? Mas que legal, tá vendo ela no celular, lá? Pra distrair a bichinha, ó. Tá lá no celular. Pra distrair a bichinha, parabéns aí. Bate palma pro Corpo de Bombeiros de Goiás, Thiagão. Ô, Fred. Diga aí. Você já ficou preso assim pela cabeça? Não teria saído, né, Sabrina? Sua sem graça. Ô, bicho, você não cola com esses caras, não. Você não ajusta o seu relógio com esses caras, não, Sabrina. Ai, Frenha, Frenha. Ô, meu Deus. Vou o quê? Vou o quê, Selin? Deixa você comigo, viu?